Não sou tão forte, nem paciente Nem sempre é certo, por mais que eu tente Me desespero e até duvido Bagunço tudo, é só complicado Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito Não sou tão forte, nem paciente Nem sempre é certo, por mais que eu tente Me desespero e até duvido Bagunço tudo, é só complicado Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito E foi assim que Deus mostrou o Seu amor por nós Deu Seu Filho único ao mundo para que pudéssemos ter vida E o amor é justamente isto Não fomos nós que amamos a Deus Ele que nos amou primeiro E hoje, através de Jesus, nossos pecados foram perdoados Primeiro é João 4 Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu sou assim, alguém com defeitos Por que me amas desse jeito? Eu tenho erros, você é perfeito